Esse é o beba que eu aprendi lá no sertão Eu já conheço as piscoléricas, sensibolhas, a vera única que não me cansa A tal de maratonteira, furelau, como um vírus subanado na chuveira Sela fria, pressada, as festas é mais Cala a boca, amostra, deixe de falar, despeça, o som de uma cunhada Tá passando, vale nele, mundo em dúvida, quem siga o seu piso Se tiver bem presa, se deve, será que o El? Obrigado, sim senhor, por cima, só preocupado Só que essa conversa, vela coisa, quem vê um safado Que não vê nada da vida, ingressa a língua, cumprindo as ameadas, a malar Para completar a história, eu vou chamar o cheiro a fomona E derivada, e informe de vagabundo, e a gente tem besta fera E também o fim do modo, pra vocês, eu vou apresentar Rai, bu! Quando a minha mãe, a raiva, não é comigo, não tem vez E sem zarigar comigo, eu vou lá, e bato vocês, porque eu não penso a sua ser Seu foco, até play, nunca salvado, eu faço Pode tudo que tu pensou, não da vida, nada, se navarca mais Saber e nem ser, tem negócio Passo logo, faça, não posso, quando posso Irina, gente, pego, eu não deixarei os ossos E se tem, não tá ninguém que te vi E se tem, não tá ninguém que te vi E se tem, não tá ninguém que te vi E se tem, não tá ninguém que te vi E se tem, não tá ninguém que te vi E se tem, não tá ninguém que te vi E se tem, não tá ninguém que te vi E se tem, não tá ninguém que te vi E se tem, não tá ninguém que te vi